Vitor Batista, o vulgo palhaço de 23 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira dentro do cemitério Parque da Paz, em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus. De acordo com as informações repassadas pela polícia, o corpo do jovem foi encontrado pelo funcionário do local, que chegou para trabalhar como todos os dias de costume e avistou o corpo do jovem jogado na última quadra do cemitério. Logo depois de ele ver essa cena, acionou a equipe da polícia civil. Os policiais foram acionados por volta de 11h30 da manhã para atender essa ocorrência de homicídio e foram até o cemitério para começar os trabalhos. Mais detalhes sobre a morte do jovem não foram divulgadas, mas ele pode ter sido asfixiado. Não foram repassadas informações se no corpo dele foram identificadas aí perfurações por algum tipo de arma, arma branca ou arma de fogo ou também agressões físicas. O corpo dele foi removido para a sede do Instituto Médico Legal e deve ser periciado. Ainda segundo informações da polícia, esse jovem pode ter envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. Por isso, a equipe de investigação foi até esse cemitério para colher todas as informações e começar toda a investigação para chegar até os responsáveis ou responsável desse crime que aconteceu em Presidente. Geredo! Geredo!